Muito bem, essa é a bancada aqui no canal 4, falando a partir de agora de corrida, falando de saúde, falando de relacionamento. Estamos falando do IFEX, Instituto Fuja do Estresse, Corra para a Saúde. Projeto na área de esporte, na área social de integração, valorizando a gorizada principalmente e trazendo o que tem de melhor do esporte em qualquer área para a nossa comunidade. Até porque quando a gente fala em esporte, a gente fala em educação, em formação, fala na cultura que a gente tem que ter de saúde e isso o IFEX, o novo instituto, a gente já vem aí há muitos anos fazendo corridas, Flores da Cunha, inclusive um abraço ao nosso prefeito Escorteganha, tivemos ontem conversando com ele lá para várias outras ações, mas a prefeitura de Flores da Cunha realmente nos abraçou de uma maneira maravilhosa, prefeito lá de Nova Pádua e agora nós teremos com a organização, a estrutura aqui do Zelfino Nadim, diretor do IFEX e coordenador dessa corrida dia 22 de novembro aqui no Green Tech, bem na divisa Caxias e Farropilha, condomínio fechado, um condomínio empresarial que está nos cedendo aí o espaço para a gente fazer e já agradecendo a NC, incorporadora, a RPP lá com o Rodrigo, a turma toda, lá o Postiglione, da gente realizar mais uma vez, já o segundo ano que a gente vai para lá e 22 de novembro a corrida agora. Zelfino, passa para a gente um pouquinho dessa estrutura que é o IFEX hoje e o grande objetivo, depois a gente vai falar da corrida em si no dia 22 de novembro. Bom, nós temos já quatro anos trabalhando em cima disso, agora surgiu o IFEX que tem alguns meses de vida, Instituto Fugio do Estresse, Cora para a Saúde e a estrutura que a gente está montando é para organizar provas, corridas, que é o nosso forte e fazer um trabalho na área social também, na comunidade com crianças. Então a gente está se programando para o ano que vem, já fazer um trabalho bem voltado também com lazer, com crianças carentes, que é o foco nosso. Tem um projeto, como é o nome do projeto? Nós temos o projeto Estrelas do Amanhã, que visualiza então trabalhar com crianças carentes, nós já fizemos esse trabalho no ano passado, bem restrito e para o ano que vem agora a gente quer fazer um trabalho bem mais voltado a pessoas carentes da comunidade aqui na região, então estamos trabalhando em cima disso para começar o ano muito bem com esse trabalho social também e continuando com as nossas corridas, o ano que vem a gente quer fazer seis provas também, esse ano já vão ser seis provas. Esse ano, 2015, foi quantas? Seis provas. Seis provas. Foram quatro, tem mais essa do dia 22, lá do Green Tech, né? Certo. E depois tem dia 12 de dezembro, que é um sábado no fim da tarde, às 19 horas, lá na corrida dos presépios em Anahec. Ah, é? Que a prefeitura até cedeu a prova para nós, para nós fazermos essa prova, realizar essa prova, né? Então estaremos realizando no sábado, dia 12 de dezembro, lá em Anahec, com saída e chegada na praça de Anahec. É, o que a gente está falando aqui, está falando realmente de integração e saúde, educar. E essa área de corridas, o que aumentou? O que realmente movimentou o mundo? Não é só a nossa região? O que cresceu, o número de corridas, a preocupação com a saúde, o preparo, as academias, o desenvolvimento do organismo, o sono, o tênis, a roupa para correr. Cara, é um mercado absurdamente grande, né? É, está tendo uma evolução muito grande nos últimos anos e principalmente aqui em Caxias agora nos últimos, digamos assim, três anos. Até porque quando nós começamos há quatro anos atrás, tinha muito menos pessoas que participavam de corrida do que agora. Hoje, praticar corrida é quase que uma obrigação, não só corrida, enfim, fazer uma atividade física. É quase que uma obrigação. Hoje tem indicação de muitos médicos, né? Para fazer atividade física. Então, a corrida veio acrescentar muito isso e hoje em Caxias você vê muita gente correndo nos parques, na rua, tem grupo de corrida bastante grande dentro das empresas, principalmente dentro da academia, que está crescendo bastante e a nossa prova, as nossas provas têm uma característica muito marcante que é, muita gente vai pela primeira vez na nossa prova participar. Por que que eles vão nas nossas provas participar? Porque dentro, sempre na nossa prova, sempre existe uma prova mais longa, que são aquelas pessoas que já frequentam algumas, algum tempo a corrida e tem uma corrida bem mais curta que propicia as pessoas que pela primeira vez querem fazer uma experiência. Ah, vou tentar fazer três quilômetros, vou tentar fazer cinco quilômetros. Então, sempre uma das características nossas é fazer provas com aquilometragem menor para as pessoas iniciantes. E nós estamos tendo um sucesso muito grande, porque uma boa parte do pessoal que participa das nossas provas são pessoas que participam pela primeira vez. É, eu até estou olhando aqui o site nosso aqui, o circuito, já agradecendo que a gente tem aí uns parceiros muito bons, tem aí a Brisa, parabéns aí ao trabalho que a Brisa faz com seis lojas em Caxias aí, está aí o Gilmar, está aí o Tiago, a turno, o Boscato lá, o Clóvis Boscato e toda a equipe da Boscato, da Vinícola lá de Nova Pádua, um grande parceiro nosso, inclusive na corrida que nós fizemos, realizamos lá em Nova Pádua, a própria Florencia, a turma toda aqui e vem a organização e execução da CNPA Comunicação e Eventos, a Quique e a Zé Marte aqui, empresa do Zelfino, Zelfino que vem com uma história aí muito grande na área e na prática a gente está falando aqui, tem cardápio inclusive para corrida, o que que tu vai correr, o que que tu vai fazer, que tipo de atividade tu vai se preparar para correr no dia 22 agora de novembro lá no Green Tech, quer dizer, a gente tem muita coisa boa para mostrar para a comunidade e vai ter várias atrações durante o dia lá no condomínio fechado do Green Tech aqui na divisa de Caxias e Farroupilha. Sim, esse ano a gente quer implantar algumas coisas novas também que, enfim, que visa a qualidade de vida, o bem-estar, então a gente quer implantar também um passeio ciclístico esse ano, né, então além da, tem uma prova de cinco quilômetros, uma prova de dez quilômetros, tem as, dos estressadinhos, né, que é a agorizada e tem esse ano então também há o passeio ciclístico que vai acontecer logo depois da prova, então lá é um lugar fantástico, ele está totalmente fechado, não tem problema de veículo nenhum todo asfaltadinho, arrumado, espaço largo, pleno, extremamente pleno, é o lugar mais, da prova mais plena daqui da região, é quase zero a subida, então é um lugar totalmente novo, pleno, muito lindo o local lá e a gente quer atrair um público bastante grande, nós achamos que estamos esperando só na corrida em torno de 500 pessoas ou até mais de 500 pessoas, mais de 500 pessoas, dia 22 de novembro, estou vendo aqui 23, 22 de novembro, estou vendo o kit aqui também, o kit aqui é maravilhoso, é uma das coisas que a gente está mostrando aqui para vocês, tu entra no site aí, fuja do estresse, corra para a saúde, né, corraprasaude.com.br e você vai ter aqui 22 de novembro, farropilha vai tremer 5 e 10 quilômetros, tem o trajeto, tem a altimetria, tem o kit que está excelente o kit, ontem até a gente fez o lançamento do kit ontem na mídia, né, e a repercussão foi muito boa, foi muito positiva, o pessoal está comentando bastante da qualidade do nosso kit, e é um ponto forte, nossa qualidade do nosso kit que é muito bom, e com certeza a gente vai fazer um evento muito bom, até porque o local lá é totalmente diferente dos outros locais, um local fantástico, exclusivamente para nós no dia, né, fechado, sem problema de trânsito, sem problema de nada, e estamos tentando fazer uma prova muito bacana no dia 22. É, tem organização, tem estrutura, tem um kit maravilhoso, o local é próprio para estacionamento, para tudo, está tudo montadinho, tem espaço para todo mundo, pode chegar lá à vontade, né, a ideia é fazer um dia maravilhoso lá durante o dia 22 de novembro, é o IFEX, aí o Instituto Fuja do Estresse, Corra para a Saúde, trazendo todas as informações para vocês. Falando em informação, como é que eu faço inscrição, como é que eu entro nesse negócio para participar? www.coraprasaude.com.br, é só entrar lá, fazer a inscrição, ver o nosso kit, ver o nosso trabalho, tem foto, tem vídeos, tem o histórico nosso, tem nesse site, né, então é só entrar lá e fazer a inscrição, olhar o nosso site e com certeza faremos uma excelente prova no dia 22. É, a gente vai agradecer aí a Prefeitura aí de Farropilha também, nos apoiando, o Green Tech, a ANC lá, o Castilhos, a turma, o Rodrigo Postiglione, a RPP, um apoio danado lá para a gente também e a gente vai botar uma estrutura toda, você entra aí, corraprasaude.com.br, entra lá, faça a inscrição, a inscrição, qual é os valores? É, grupo de 10 pessoas, acima de 10 pessoas é R$ 80,00 e individual é R$ 90,00. R$ 90,00, a inscrição começou, agora entra no site, está tudo pelo site, paga a inscrição, se inscreve, tudo por ali. Tudo pelo site, vale lembrar também que no dia lá, como é fora da cidade, é um local retirado, mas tem estacionamento com segurança. Tudo asfaltadinho. Tudo asfaltadinho, tem estacionamento, é enorme estacionamento, lá o espaço é muito grande. Vai ter segurança, vai ter tudo, está tudo montadinho lá dentro. Exatamente, então tem uma estrutura muito bacana para essa prova aí sim. E vai, é um domingo de manhã? Domingo de manhã, sai das 9 horas. 9 da matina. Às 8h30 já começa as mini da criançada e às 9h, então sai a prova de 5 e a prova de 10 quilômetros. E depois, logo depois, às 10h30 é para sair o pessoal do ciclismo. O ciclismo, o passeio ciclístico lá dentro. Exatamente. E a gente espera botar muita gente com ciclismo lá. Eu estou vendo aqui que tem o apoio da prefeitura, tem o apoio do próprio Green Tech aí da estrutura da ANC, tem apoio aí do Clube de Corredores, aí de Caxias. Quer dizer, tem um pouquinho de tudo aqui, a gente está vendo aqui, além dos nossos apoiadores, que é a Florencio, o Green Tech, o próprio Tonoli aí, que hoje o Virgílio é presidente do Infex, a Brisa, parabéns à Brisa pelo apoio que desde a primeira edição nos apoiou, colocando incentivo, mesmo que o governo esteja aí segurando o recurso do incentivo de lei. Cedo ou tarde isso vem. Isso é lei regulamentada e a gente está fazendo um trabalho do governo aqui na prática, ajudando junto com o governo municipal, ajudando a fazer. Está aí a própria prefeitura de Caxias nos apoiando em várias coisas. O que a gente tem que fazer é se unir, né? Vamos fazer dos presépios aí dia 12 de dezembro, juntar turma, se divertir, levar famílias. E a gente falou do estressadinho, kids aí da gurizada. Na prática a gente está convocando a família, né? A família, exatamente. Vai, mãe, avó, leve tudo, vai fazer um piquenique conosco lá dentro. Exatamente. Agora, como a gente está implantando ciclismo, está aí aproveitando o espaço aqui, a gente quer convidar as pessoas que querem fazer um passeio ciclístico, não tem faixa etária, pode ser crianças, adultos. Tranquilo. Lá o espaço é muito legal, muito plano, muito bom. Então, a gente está convidando, na realidade, não só os atletas, mas sim a família toda para participar conosco lá. Exatamente. E outra coisa importante, o que o IFEX, o que é a corrida, corraprasaude.com.br, está oferecendo para os atletas lá? O cara vai lá, se inscreve. Até uma coisa que é bom lembrar, porque uma das maiores estruturas que a gente conhece de corrida é a nossa aqui dentro. É a nossa, sim. Nós temos lá, o pessoal ganhou kit. O kit o que é? Camiseta? Camiseta, tem uma viseira, tem a medalha, o chip, esse chip é retirado sempre no sábado na Brisa, né? A Brisa é um dos patrocinadores nossos. E depois, pós-prova, que é um ponto muito importante das nossas provas sempre, é o atendimento ao atleta. O atleta tem picolé, tem fruta, tem três, quatro variedades de fruta, tem suco, tem até champanhe, que a gente brinda com champanhe, né? Tem água à vontade, tem uma estrutura toda montada para atender muito bem o pessoal. É um ponto forte da nossa prova também, é essa parte de atendimento ao atleta. Além de ter segurança, ambulância. Tem seguro para os atletas, tem uma estrutura toda montada. Completinha. É, hoje é uma das melhores que tem no país, por incrível que pareça, mesmo sem apoio, sem nada, a gente está fazendo do jeito que dá, se organizando, o que a gente acredita no que a gente está fazendo. Na prática, o que a empresa está fazendo? O próprio Canal 4 aqui, apoiando permanentemente, lá na Rádio Caxias, a gente está aí conversando, promovendo, que a gente quer transformar essa nossa região aqui numa região do esporte, da saúde, da integração. E é isso que a gente quer fazer com o IFEX aqui e com esse projeto corraprasaude.com.br, aí que é, fuja do estresse, corra para a saúde, que é o CIR, nós tínhamos aí o Circuito Brisa, hoje nós temos a Brisa nos apoiando junto com a Boscato, né? Agradecer a própria PHD, a Florencia, a turma que sempre nos apoiou aí, para colocar esse apoio conosco. No passado até a Unicinos, agora a gente quer trazer de volta uma estrutura com as universidades, as academias, né, Tiago, fazem um trabalho muito grande. As academias, as empresas estão se mobilizando. Eu quando vejo lá uma visate, quando vejo a própria Randão botando, grupos de corrida, eu estou vendo a Microempa. A Microempa, exatamente. Pelo que a gente sabe, porque eles já ligaram lá para nós, já mandaram e-mail, já estão interessados, vai ter uma equipe bastante grande lá da Microempa, pela primeira vez participando conosco e nós estamos muito gratos por isso e a gente está convidando até aqui, né? O pessoal que participe, que com certeza eles vão gostar. E a nossa prova, ela tem um diferencial muito grande. O pessoal que vai lá não é para competir. Claro que tem a competição, ah, eu quero chegar em primeiro, eu quero chegar bem. Tem alguns atletas. Mas o pessoal vai lá para se divertir, para correr, para praticar uma atividade física com toda a estrutura que nós temos lá. Uma coisa bem bacana. Um ambiente totalmente familiar. É, e nós tivemos um dia melhor que o outro, não podemos se queixar porque desde a primeira, tirando o anterior lá em, deu aquele temporal lá em Criuva, aquela vez, um dia, não, estava aquela chuvesqueira, mas o resto um dia melhor que o outro. Um dia melhor que o outro. Nós fizemos a noturna em Flores da Cunha. Aquela noturna em Flores da Cunha ficou maravilhosa. Fantástico, com lua cheia, foi uma coisa assim, que nos impressionou bastante. Foi uma coisa bem bacana, o pessoal que foi lá gostou com certeza. O ano que vem, vamos de novo, já vamos falar um pouquinho do ano que vem, que a gente está preparando a segunda meia-maratona da Vindima, que vai acontecer dia 28 de fevereiro do ano que vem, lá em Flores da Cunha também. A gente está começando já a divulgar isso aí também. Então é uma atividade, vai ter uma prova de 4 quilômetros, uma de 8 quilômetros e uma de 21 quilômetros. Meia-maratona. Exatamente. É, e vem aí, vem uma estrutura, porque a gente vem, além do trabalho social com as estrelas do amanhã aí para ajudar a gurizada, para você que vai fazer vai correr, se tiver produtos esportivos, tu não usa mais, cara. Um calção, um tênis, camiseta, um boné, uma coisa que tu tenha, leve para a gente. A gente vai distribuir para quem precisa. Nós vamos fazer uma grande campanha, tem a campanha do agasalho, tem a campanha do material escolar, nós vamos fazer do esporte. E esse é um trabalho que o Ifex vem fazendo, está aí o Zelfino, está lá o Jeremias, está lá a Lenise, está lá a turma toda, está aí o Ivo lá da Eletrola, o Virgílio. Cara, nós temos muita gente boa nos apoiando, a Mariana, a turma toda, fazendo com que a gente transforme isso em um grande evento. Então nós temos lá, corrida dia 22 de novembro. Você entra no corrapasaude.com.br. E aí se inscreve. Se inscreve. Vem ali direitinho e vai participar conosco. Tranquilo, bem tranquilo. Vai ter várias atividades. Depois, gradativamente, no decorrer da semana, nós vamos passar, tanto aqui como lá na Rádio Caxias, o Zelfino vai lá bater um papo conosco também, nos falando dessa corrida no Green Tech, condomínio industrial. Sai daqui quem vai para a Farroupilha, chega ali em Forqueta, pega quem vai para Mato Perso, tudo asfaltadinho. Tem a Trezeixo, tem outras empresas ali. Em seguida, sai de Caxias, bem na divisa, tem o Green Tech, que pertence à Farroupilha, está bem na divisa, em frente às pistas de teste da Rondon ali. Exatamente, exatamente. Tem a pista de corrida da Rondon, aquela estrada velha que vai para Caravajo. Faz divisa ali. Faz divisa. Atravessou a rua, é a pista da Rondon, no lado de Caxias, Unitec. E toda asfaltadinha, estacionamento, segurança, os corredores têm toda a assistência, ambulância, frutas, os kits, o acompanhamento. Seguro. Seguro. E a gente realmente tem um produto na mão maravilhoso mesmo. Com certeza. Nós promovemos a qualidade de vida, o bem-estar, atividade física, que hoje está na moda. Então, a gente tem um... A nossa história é bonita, porque ela já começou sem competição, sem querer competição. E sim, lazer, qualidade de vida, trabalhar a saúde, o bem-estar das pessoas. E por isso que as nossas provas vão... Muitas famílias vão todas a participar. Exatamente. É, a gente aqui não dá dinheiro para ninguém, a gente dá uma estrutura, dá um ambiente bom e tudo funcionando. O que a gente fala, eu vou lembrar a nossa prefeitura de Flores da Cunha aí, o prefeito aí, Escorteganha, e o Scarmin lá, o secretário, o Darcy, baita de um parceiro, né? Nos dando lá o mero soldatério no nosso estádio. E agradecer aí a Florencia, a turma toda pelo apoio, pela comunicação. Mas estrutura da prefeitura, primeiro mundo, parabéns. Vêm várias ações e nós vamos transformar a Serra Gaúcha num ponto de referência. Tem muita corrida, prescige todo mundo e participe conosco aí no IFEX, na corrida dia 22 de novembro, aqui no Green Tech, condomínio fechado. Leve a família, leve as crianças, tem carrinho de bebê, leva junto, leva a criança para lá brincar. Vai ter picolé, vai ter estrutura, vai ter água, tem frutas, tem tudo. A gente quer transformar realmente essa corrida aqui, essa estrutura de corridas que a gente está montando com o IFEX, para você realmente ter orgulho de uma cidade que se preocupa com o esporte, com a gurizada, com as famílias, com o relacionamento e criando atletas para o futuro, né, Zé Vinho? Muito, com certeza. E cada vez mais a gente vai bater nessa tecla da qualidade de vida, do bem-estar. E com certeza a gente, nós estamos crescendo muito, nossas provas estão crescendo bastante por causa disso aí também. Para você que é empresário, entre no esquema, venha nos apoiar a fazer isso. Tem uma estrutura que é apoiar o esporte, você às vezes é ligado com algum clube, Caxias, Juventude, Esporte Amador, pegue produtos esportivos, vá lá na corrida dia 22, doe para a turma que nós vamos colocar lá, Lions, Rotary, Léo Clube, negócio para distribuir para as escolas, para pessoas carentes praticar esportes. Às vezes não usa mais, é uma raquete, é uma bola, traga para a gente distribuir para a turma e vá lá se divertir conosco. Vai ter outras atrações que a gente vai falar para a gente. 22 de novembro no condomínio empresarial Green Tech, bem na divisa Caxias e Farropilha, tudo asfaltadinho, um dia maravilhoso. Vai dar um domingo com o sol derrachado, vai acabar essa chuva que está incomodando todo mundo aí. E nós vamos trazer notícia boa para o mercado. Chega de notícia ruim nesse estado, vamos transformar fazendo esporte, integração, enfim. Falando nisso, como é que está a vida ativa lá, as academias lá que tu tens aí? Graças a Deus, muito bem. Onde é que tem a academia? Onde é que é? Nós temos uma lá na frente da Marco Polo, bem na REC, bem na frente da Marco Polo, outra na Marco Polo da Planalto, bem na frente também, e outra lá no bairro São Caetano. Nós estamos no mercado já há 13, quase 14 anos e estamos evoluindo bastante. É claro que a gente também sentiu um pouquinho a crise que está aí, né? Ela veio para todo mundo, mas vamos lá, vamos trabalhar, estamos trabalhando para sobreviver e vamos com certeza dar conta do mercado. Vamos crescer e vamos procurar se cuidar. Cuide da sua saúde e tu enfrenta o mundo. Está com dificuldade? Entra na fila, todo mundo está. Tem empresa grande com dificuldade e sem pagar conta. Governo que não paga o fornecedor. O estado aqui fazendo rifa, daqui uns dias nós temos que fazer rifa para pagar as contas, porque não tem onde pagar. Estamos trabalhando o estado todo para pagar a folha de pagamento. Cara, vamos... A gente sabe da realidade, mas vamos mudar a nossa aqui trabalhando, se unindo. Não tem outro jeito. Esperar governo acabou, né? Acabou dinheiro lá, acabou dinheiro aqui. Prefeitura de Caxias estamos aqui se equilibrando. Vamos se unir para fazer as coisas. Não tem outro jeito. E o esporte traz isso. integração, união, famílias, atletas, gente, alta performance, o dia a dia. Bota um tênis, um calçãozinho, uma camiseta, pega o nosso kit aqui e vá correr, cara. Pode caminhar, se não quiser correr, caminha. Não sabe fazer dez? Faz cinco. Se não fizer, faz dois. E se não tiver, nós vamos te buscar no meio do caminho. Não tem problema. Vá participar. O que a gente quer é transformar essa realmente numa área de bem-estar aqui na Serra Gaúcha com esse trabalho. Maiores informações? Corra para a saúde.com.br. Entra ali, se acesse, faz a inscrição, participe, leve os amigos, leve sua academia. Agradecendo a todas as academias aí que a gente tem. A gente está aqui com o Zelfino, são duzentas, não sei quantas academias em Caxias. Venha participar conosco. Aqui nós temos aí uma brisa apoiando, mas pode ser outras lojas. Venha para a gente. Tem outras academias, outras empresas. Venha junto, tio. Todo mundo sai ganhando. Ninguém, porque um faz, outro faz. Não, venha junto. Quando tiver alguma coisa, nos convide. Venha aqui no Canal 4, a gente vai promover qualquer um. Não tem problema nenhum. Tem notícia boa? Sente aqui que nem o Zelfino está fazendo. Coordenando aí o IFEX, é a corrida agora dia 22 lá, corraprasaude.com.br, aí no Green Tech. Mas você tem outras corridas, como a gente já fez com a Prefeitura, fez com outros. Venha para cá anunciar. A gente quer que você faça realmente uma comunidade. A Ismel, a turma toda, tem esporte. Venha divulgar. A gente tem que se promover e se juntar. Zelfino Nadir, coordenador, diretor aí da corrida aí do IFEX. 22 de novembro aqui no Green Tech, condomínio industrial. E nós vamos ter um dia maravilhoso. Leve a família, leve os amigos, ensine. Leve o pessoal que nunca correu. Vai caminhar conosco. Leve informação. Se tiver alguma ideia, ligue para a gente, para a gente botar lá dentro. Vai ter o ciclismo, o passeio de bicicleta. Vai lá dentro que tem 5, 6 quilômetros. Dá para girar o dia inteiro lá dentro. À vontade. A gente tem o prazer de receber vocês. Gente de qualidade faz uma comunidade na saúde, no esporte, no geral. E faz bem para todos.